Vamos aplaudir a coragem porque noção não tem. Olá, sociedade do consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, fazendo o segundo vídeo de hoje. E se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, pesquisou alguma palavra-chave, caiu aqui, não vá embora sem ativar o sininho e assinar o canal pra você ter sempre notificações assim que o novo conteúdo é postado aqui no 4 Coisas. Se você é um fã antigo e quer mais conteúdo, dá uma olhada no Instagram do 4 Coisas. Vai lá no Instagram e deixa lá pra mim um reloginho que eu vou deixar pra você uma letra M. Por quê? Porque é tempo de novos mutantes. É, depois de tanto tempo, depois de marchas e contramarchas, depois de idas e voltas, depois de refaz, reshoot, reedita, relança e aí X-Men, Fênix Negra, um fracasso e desespero e angústia e desejo de morte e depressão e venda da Fox pra Disney e Novos Mutantes vai ser lançado no cinema. Todo mundo apostava que eles iam jogar Novos Mutantes direto pro streaming. Ia ser lá o conteúdo extra que a Disney Plus tá precisando tanto pra segurar os inscritos. Ou então, pior ainda, ia pra ULU. Mas não. Do nada, os caras... Eu vi a lista dos filmes de 2020 e tinha Novos Mutantes. Eu falei, o quê? Será que eles vão ter essa coragem? Será que eles vão ter esse... Esse tupete de lançar esse filme que não tem nada a ver com a abordagem que a Disney dá pros heróis da Marvel? É um filme que é dark? É um filme que é... Tem uma característica de filme de terror? Tem uma ambientação de suspense? É escuro? É adulto? É sinistro? E não tem nada a ver com o que a MCU está fazendo? E eles vão apresentar esses personagens? Apresentar magia? Apresentar lupina? Apresentar o mancho solar? O míssil? Dentro desse contexto? E depois, como é que vai ser? Eles vão pedir pra gente esquecer? Porque agora o míssil é esse? Agora o mancho solar é esse? Agora a lupina é essa? É isso que eles vão fazer? Qual é o plano do Kevin Fogg? Ele quer, na verdade, fazer um A.E., né? A.E.? Vocês querem assistir? Então toma. Solta no cinema. Ninguém reclama mais. Eu não quero ninguém reclamando de Ai, mas se tivesse lançado Novos Mutantes no cinema, nada disso teria acontecido. Então vamos lançar pra calar a boca desse pessoal. A.E., vocês queriam que lançassem? Tá aqui lançado X-Men, tá aqui lançado Novos Mutantes. Agora, gente, chega, acabou, fecha e vamos trabalhar. Eu acho que é mais ou menos isso que a Disney deve estar pensando na hora que deu o sinal verde para esses Novos Mutantes, que tem uma pegada de filme de terror, e para os cinemas sobre a chancela da Disney. Mas nós vamos ficar conversando sem dar uma olhada no bendito do trailer. Vamos ver se eles alteraram alguma coisa, né? Porque reshoot não pode ter sido feito. Porque os personagens, os atores, já estão velhos. Os atores já estão diferentes do que eles estão aqui, ia ficar muito bizarro. Uma reedição, deixar um pouco mais leve, um filme que é feito para ser pesado, quando é suavizado de propósito, não pode ficar bom. Vai ficar estranho. Então vamos ver se no trailer eles suavizaram a história e a ambientação, que o deixaria muito, muito chateado. Mas vamos dar uma olhada aqui como está Novos Mutantes. Solta lá, caiu meu fone aqui. Já comecei a tomar um susto, caceta. Legal. Aquela velha história dos mutantes dentro de um centro, sendo explorados e pesquisados. Ratos de laboratório. Rodinha de mutantes anônimos. O primeiro time. O primeiro time. O primeiro time. Eu fui 13. Porque eu estava super cumprido. Mas... Isso é só o controle. O senhor? Eu já comecei a panter. As pessoas que me ouviram. Roberto? Roberto? Caraca. Caraca. Diana? Eu não sei o que você está aqui. Eu 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 sei o que você está aqui. Nesse mesmo estereótipo, né? Legal. Pink Floyd, né? Sinistro. Legal. É o Proteus que é o vilão? Lá vem. O que é isso? Nós podemos sair disso juntos. Legal. Legal. Cara, muito bom. O Portal. Pô, maneiro. Pô, a Eliana Rasputin ganhou meu respeito, cara. Ficou muito legal o efeito da espada e do Portal. Eu adorava os Novos Mutantes. Eu adorava os Novos Mutantes. Gostava bastante dos quadrinhos. E estão os personagens aqui, né? O Míssel, o Manche Solar, a Daniele Monstar, a Magic, né? A Magia. E, finalmente, a Lupina. Acho que são os principais. Estão aqui de volta. A Monstar tem essa coisa meio psíquica. Então, ela tem que trabalhar os medos. Ela falou que ela pega os seus medos e transforma, não sei o quê. Ela tem essa história de pesadelos que pode muito bem alimentar esse filme de sustos e de cenas surreais. E isso é muito legal porque dá bastante espaço para a criatividade, para criar coisas assustadoras e bizarras. Gostei do trailer. Não vi mudança do teaser para o trailer. Eu acho que eles mantiveram, realmente, o corte inicial. Não deram uma suavizada, o que é ótimo. Mas eu ainda me pergunto como esse filme vai conversar com a fase 4 da MCU. Não vai ser da MCU. Não vai fazer parte desse universo. Vai ser um filme solo. Vai ser como foi lançado o X-Men Fênix Negra. Vai ser um filme Farewell. Vai ser um filme mostrando aos estertores o fim de carreira, os últimos suspiros dos mutantes na Fox. Mas ele vai ser lançado com uma certa dignidade, do jeito que ele foi planejado para os cinemas. Vamos ver o que acontece. Eu não sei até que ponto o sucesso de Coringa deu uma alavancada, deu uma coragem para esse filme. Porque é um filme com visual mais pesado. É um filme que fala de morte. É um filme que fala de coisas mais angustiantes. É um filme mais introspectivo. Não tem vórtex do céu. Gente voando e salvando o mundo. É uma coisa bem mais introspectiva. Fala muito mais do demônio, do monstro interno das pessoas. Do que o super monstro externo querendo matar todo mundo. Isso é muito legal. Eu gosto desse tipo de história. Eu sempre falo aqui no canal que eu prefiro histórias introspectivas. sobre o relacionamento entre os heróis. Do que os heróis salvando o mundo. Salvando muito menos, salvando o universo. Eu não gosto de saga galáctica. Eu acho grande demais. Eu gosto ali os heróis jogando beisebol, sabe? Eu gosto daquilo ali. Que é a coisa que o Chris Claremont, que é o meu guru nos quadrinhos, fazia muito bem. Inclusive com os novos mutantes. Gostei bastante desse trailer. Acho que eu vou gostar de assistir esse filme no cinema. Vou gostar mesmo porque eu acho que a imersão do cinema, de som, de imagem. Eu vi que no trailer lida muito com isso, né? Os sons que você escuta, te passa mensagens do que está acontecendo em volta. Tudo muito escuro. Então, eu acho que a experiência cinematográfica vai ser bem importante para esse filme. Eu vou gostar de ver uma nova abordagem, uma abordagem diferente. Um jeito diferente de contar histórias de super-heróis, saindo desse método. Do método Marvel ou do método Warner, que é jogar na parede e ver a escola. Mas e você? Quero saber a sua opinião. Escreve aqui embaixo a sua opinião. O que você acha? Você acha que esse filme devia ser lançado no cinema mesmo? Ou tem mesmo um jeitão de streaming? Vai pro streaming. Também hoje em dia, né? A gente viu no Golden Globe. Tem vídeo do Golden Globe hoje. Teve vídeo sobre a premiação que aconteceu ontem. Onde a gente viu que o streaming está bombando, né cara? Dos seis indicados, eu acho que três eram streaming. Então, está pau a pau com o cinema. Logo, não seria um demérito lançar esse filme no Disney Plus. Inclusive, o Disney Plus precisa de material original nesse momento. Por outro lado, legal que a ideia original do diretor, dos produtores, está sendo respeitada. E o filme está chegando nos cinemas dia 3 de abril. Eu acho que agora, sem nenhum atraso. Agora vai. É o hashtag agora vai. Escreve aqui a sua opinião e estaremos conversando assim que esse vídeo for ao ar. E não vá embora ainda, porque vão aparecer vídeos antigos do canal para você continuar ligado no nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir. E até amanhã, ou até breve, com outro assunto da cultura pop aqui no 4 Coisas. Tchau! 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 Tchau!